Bom dia pessoal, vim desejar pra vocês um ótimo dia e falar algumas palavras, né, pra alegrar o teu dia. Dizer que Jesus te ama, Jesus quer te levantar e que você, depois que estiver de pé, você vai vencer. E que todas as dificuldades que está passando, Deus está te vendo, Ele alcança você aonde você estiver. Porque nesse momento, eu creio que muitos estão sofrendo, passando com dificuldade financeira, saúde, mas Jesus está te vendo. É só você pedir com fé, confiar, gente, Jesus é maravilhoso. Esses dias atrás eu machuquei meu braço e eu orei o Senhor, tinha uns três dias já sofrendo e eu não podia tomar banho pra espregar o pé. Aí eu orei o Senhor, Jesus falou comigo na minha mente, filho eu estou tocando, estou te restituindo. Aí eu fui tomar banho, chega lá e eu saí chorando daí, gente eu estava sentindo mais nada. Jesus cura, quando passa na TV, quando passa nos vídeos, aquelas pessoas com criança com problema sério, gente, vão ter fé. Até o osso do meu braço, Jesus curou, gente, que estava trincado. Jesus cura, tenha fé. Confia em Jesus. O ser humano precisa confiar no Senhor. Precisa ter aquela confiança verdadeira em Jesus. Não caminha dois numa estrada se não tiver de acordo, gente. Tem que estar de acordo. A benção é o tamanho da tua fé. É o tamanho da tua fé. E a minha fé é grande. E eu creio que Jesus faz o impossível na minha vida. E vai fazer na sua. Abasta que você crê e entregue a confiança a Ele. Deus abençoa a tua vida. Deus ilumine os teus caminhos. Mostra pra você um caminho abençoado. Mostra a direção. Deus que restitui a tua família, a sua casa. Liberta você, jovem, das drogas. E te dê mais uma chance. Chance de vencer. Olhar esse sol maravilhoso. E agradecer. E lutar. Olha o mundo grande pra nós vencer aí. Gente, se nós andarmos certo, se nós caminharmos certo, com certeza, nós vamos encontrar as coisas certas no nosso caminho. Porque Jesus é maravilhoso. Se nós temos amor com as crianças, com as pessoas, com os idosos, o casal tem amor com a esposa, trata a esposa com amor, com carinho. Não fica atrás desses vídeos. Esses vídeos de mulher nua, vídeos de mulher, de homem nu. Gente, nós não precisamos disso. É claro que o casal tem a harmonia dele. Na hora certa, entre quatro paredes, o casal é abençoado por Jesus. Mas, gente, essas coisas é pecado. Só de pensar, a pessoa já pecou. Então, não perca o teu tempo olhando essas coisas. Por quê, gente? Porque na hora que você ficar doente, você vai cramar Jesus. Sem uma vincura. Tá doendo aqui, tá doendo aqui. Jesus vai olhar pra você e falar, meu filho, quando você tá bom, você perde o tempo todinho olhando vídeo pornô. Você perde o tempo todinho da tua vida, de vez de dar carinho pra sua família, pros seus filhos, de vez de fazer visita pra um doente, de vez de fazer as coisas boas, você perde o teu tempo. Aí fica difícil, né, gente? Nós temos que ter crédito com Jesus. Pra quando ele olhar pra nós, ele achar graça em nós. Falar, minha filha, ela sempre tá pensando em mim. Ela tá sentindo dor. Eu vou curar ela. Mesmo assim, é com um homem também. Ah, meu filho, tão dedicado. Pode namorar? Pode. Casa jovem. Casa jovem. E namora à vontade o casal. Pode ter um monte de filho. Entre casal. Agora, essas coisas assim, não agrada a Deus. Deus não se agrada disso, gente. Vamos procurar ter crédito com Jesus. Vamos procurar estar debaixo da proteção divina. Pra hora que vier a tentação, nós estarmos firmes. Forte. Pra vencer. Falar, eu vou vencer aqui não, luta. Eu vou vencer. Porque o meu coração tem retidão. E o meu coração tá direcionado pra Jesus. Que é a minha rocha forte. Então, um beijo no coração de vocês. Se gostou do meu vídeo, curte. Toca o sininho. E Deus abençoe a vida de vocês, gente. Que Jesus põe amor no coração de vocês. Abençoe a nossa vida, a minha vida, a tua. Muito, muito, muito. Um beijo no coração. Enfim.